E aí, rapaziada, deu certo? Como eu tava falando pra você, você não sabe do maior, irmão. Vim fazer aqui, aí serviu aqui na audiência aqui, aí saiu, sabe o que aconteceu? Vim na audiência aqui, já tava fazendo o sistema da revisão da atenção, aí, sabe o que surgiu? Pra armar a casinha, mano, o mandato, aí a réu do processo, disse que passou mal, foi embora, acredito? Diz que passou mal, foi embora, mas aí nada, eles já estavam com o mandato aqui já, só esperou eu chegar, entendeu? Aí que chegou, apresentou, tá com o processo já, apresentou a intimação, o mandato, tudo, e agora a gente vai aguardar aí. Vê o que vai acontecer, tem até sete horas pra tá saindo aqui, ó, como vocês podem ver aí. Infelizmente é isso aí, mano. Quando a justiça, a juíza não atende seu pedido, acontece isso aí, beleza? Sabe aqueles tipos de juíza feminina, mano? É o que acontece. Usou um termo, disse como eu era empresário e tal, não sei o quê, que tinha condições de pagar a pensão das filhas, e a gente veio tá fazendo um sistema, e justo hoje que ia fazer a revisional, mano, fazer a revisional da pensão, e esse cara chegou com o mandato, você pode ver os caras tudo aí, ó, já. Ó, ele tá aqui pro xilindró, mano. Entendeu, persa? A casa caiu, mano. Mas é isso aí, vamos... esfriar a cabeça. Não? Pra se não esfriar a cabeça, porque eu falo pra você. A gente não pode esperar coisas que horas vão na nossa vida, esperar o melhor, né? E aí, os caras estão comandados aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente já vai entrar com... com juízo aí, rapidinho.